Notícia urgente pra vocês. Acabou de sair uma notícia de um jornalista extremamente famoso, o Matheus Baldi, inclusive ele trabalha no programa Fofocalizando, no SBT, e ele informou que o Arthur Aguiar teria traído a Mayra Cardi mais uma vez. Só que isso não teria acontecido após o Arthur ter saído do programa, do Big Brother Brasil. Pra quem não sabe, aliás todos sabem né, o Arthur Aguiar foi o grande campeão do Big Brother Brasil. Ele ganhou o programa muito por conta também da ajuda da Mayra Cardi. A Mayra aqui fora fez campanha pro Arthur e sempre o defendeu de toda e qualquer polêmica que surgia. No entanto, o jornalista Matheus Baldi afirma que enquanto a Mayra fazia campanha para o Arthur, ela estaria muito chateada com outra situação. Inclusive, isso teria a ver também com a situação que tem ocorrido atualmente. Bom, o que é muito estranho de fato, o Arthur Aguiar se afastou das redes sociais e a Mayra Cardi também. Os dois estão off, só que em um momento que eles poderiam estar ganhando muito dinheiro. Diversas propagandas aí que poderiam estar fazendo, campanhas publicitárias, empresas querendo contratar o Arthur, contratar a Mayra, eles poderiam estar ganhando muita grana neste momento. Mas não, eles decidiram se afastar das redes sociais. Vale frisar que isso nunca aconteceu com algum ex-BBB que ganhou o programa. Nessa nova geração aí do Instagram, nunca um vencedor do programa se afastou das redes sociais após ganhar o prêmio. Portanto, a galera tem achado um pouco estranho esse afastamento do Arthur e aí o jornalista Matheus Baldi disse que o motivo foi uma traição. Segundo ele, a Mayra Cardi descobriu essa traição enquanto o Arthur estava no Big Brother Brasil. E essa traição teria ocorrido antes dele entrar no programa, obviamente, pouco antes. E aí, enquanto o Arthur estava lá dentro, alguém teria entrado em contato com a Mayra e enviado provas para ela que o Arthur sim teria traído ela mais uma vez. Vamos ver o que o jornalista escreveu. Vale frisar que no momento ele não apresentou provas, então nós não sabemos se ele está falando a verdade ou se ele está falando algo que não procede. Exclusivo, Arthur Aguiar teria derrapado com Mayra Cardi pouco antes de entrar no BBB 22. Inclusive, a própria esposa teria recebido provas da situação embaraçosa enquanto o ator ainda estava confinado na casa mais vigiada do Brasil. Mas teria optado por manter sigilo, justamente para conversar com o Arthur quando ele saísse do programa. Quem sabe da história, entendeu que esse período do casal off das redes sociais também teria essa modificação. Além, é claro, da necessidade de descanso para ambos. Me explicaram que Mayra quer entender tudo. Também me detalharam que, mesmo chateada, a coach não poupou esforços para evitar que a situação vazasse e ainda se manteve firme em ajudar Arthur a ser o campeão do BBB 22. Inclusive, acredita-se que por isso Mayra teria feito questão de deixar nas entrelinhas de suas falas, em entrevistas, o quanto ela contribuiu para a vitória dele. Mayra tem sido firme em impedir esse período off, mesmo sendo logo após a vitória do reality e com boas oportunidades de campanhas publicitárias e eventos para o ator. Acredito que essas informações aqui, relatadas, já são o suficiente. Elas vieram de fontes super seguras. Uma delas reforçou comigo, por várias vezes, o quanto a Mayra ama o Arthur. Enfim, tomara que tudo se acerte. Enfim, até o momento o Matheus Baldi não expôs provas. Porém, tem uma prova que ele vai revelar e essa será publicada no meu Instagram, arroba Marqueável Oficial. Então, vão lá conferir que nós vamos julgar juntos se isso aconteceu ou não. Até o momento, tudo é uma grande especulação. Até mesmo porque a Mayra Cardi e o Arthur Aguiar não se pronunciaram sobre o assunto. E a Mayra não deu qualquer indício de que estaria chateada com o Arthur. Muito pelo contrário. Ela sempre revelou que acreditava em sua regeneração. Pra quem não sabe, no passado, o Arthur Aguiar já traiu a Mayra Cardi muitas vezes. Ele, inclusive, expôs em uma música que não sabia quantas vezes havia traído ela. Só que agora era um homem regenerado, um homem diferente, um homem mudado. Inclusive, ele mostrou isso dentro do Big Brother Brasil, tanto é que foi o campeão do programa. Ganhou a simpatia de quase 70% do público, que votou pra ele ganhar. No entanto, esse jornalista garante que o Arthur não mudou coisa nenhuma. Que ele teria traído a Mayra Cardi mais uma vez. E nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto. Toda e qualquer informação eu trago aqui pra vocês. Até uma próxima e tchau!